Agora sim, estou conseguindo Volume de notificação, 0% É isso aí, não sei qual que é Primeira vez que eu gravo a aumentação desse trem saindo, chegando e saindo Aqui no Parque Shopping, nunca gravei aqui, é a primeira vez Eu gravo ele aqui Tem um amigo meu que já gravou aqui uma vez Ele mora lá em Ceilândia, de vez em quando ele grava aqui Mas vamos me concentrar aqui Esse é o trem série 2000 Série 8500 e 9500 H Qual é o número dele? 2324 Ah tá, é o 32 Falou Para o botão